Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype de dicas diárias de inglês. Nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype para todo o Brasil, aulas focadas em conversação, basta entrar em contato com a gente caso você esteja interessado, alright? E hoje, na nossa dica de hoje, nós vamos aprender vários sinônimos de I don't like it. I don't like it. So, let's go. I don't like it significa eu não gosto disso. Então, vamos ver os sinônimos. Repita os termos em inglês e memorize as preposições. That's not for me. I'm not into it. I pass. I'm not fond of it. I dislike it. I'm not crazy about it. I don't appreciate that. I've had enough. I'm impartial about that. I'm not a big fan of it. Wow! Very good! I hope you... And thanks for watching. I hope you liked the class today. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscreva no nosso canal, dê like no nosso vídeo. Para quem quiser a aula de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. Alright? So, see you next video. Bye! Bye!